E aí galera beleza bem-vindos aqui um novo vídeo de Unturnody e hoje nós vamos fazer aqui uma jogadinha da hora aqui, o cara é cano do survival ali, o Max né, valeu Loser, já, fala aí galera que que é Fala Loser, estou aqui pra fazer um vídeo junto com o Shadow, e bom, isso vai ser uma luta doida, a gente vai começar aqui a fazer uma jogadinha chamada, vem cá cara, qual que vai ser o nome, qual que vai ser o nome da luta, fala pro pessoal aí, clube da luta essa merda aqui, isso, e ó, E ó, olha aqui, vem cá, vem aqui na caixa, vem aqui nessa caixa, você sabe o que eu vou fazer? Ah Eu vou, é, eu vou postar ó, vou postar 100 pila em mim, tá, que eu ganho de você Eu posto 100 que eu ganho de ti Posto assim mesmo, beleza, você posta Eu posto tudo que eu ganho de ti Quero saber, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou postar até meu GPS que eu fiz no curso, tá Vou postar até minha roupa Pronto, vou postar até minha roupa Não, mas, bota as roupas de volta, não vou, não Não, vou postar até minha roupa que eu ganhei Sério Tão, foda, eu vou postar até minha roupa também Vai começar? Tá, tão próximo galera Partiu, vamo lá, fica crescendo 3, 2, 1, vai Fudeu Eita, eu tomei Que isso, véi Parece uma minhoca Vai morrer Ah Partaria do lag Opa, tomei Opa, tomei, matei Eu travei, porra Ah, que merda Eita, porra Eita, carai, dropei tudo no chão Ei, carai Meu corpo ali, falecido no chão Filho da mãe Tudo meu Tudo meu, coisa boa Filho da mãe Filho da mãe GPS pra mim Que cara Eu tava sem GPS É Vem cá Vem cá, vem cá Aqui na caixa Mais uma? Vem aqui, ó Filho da uma caixa Mais uma? Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui, cara Vem aqui, rapidão Tive uma ideia Vem aqui Vem aqui do lado Vem aqui do lado Pra deixar mais apetitoso o combate, né Machados Ah, vai machados Quem que será o vitorioso, hein? Provavelmente eu de novo Vamos dar Um Três Partiu já Dois Um Começou Fiquecendo Talvez Toma Leg works Toma Ah, tomei Droga Toma Eita, não nasci ai véi, eu nasci, me deu a teleporte ai Eita, nossa foi mal, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Eu dei clean na cama, mas eu não nasci aqui Deixa eu te curar aqui É, 60 mil, ganhei ai Vamos guardar aqui, ó, que cantinho aqui, ó, tá vendo? Agora, ó, qual será o próximo round, hein? Vamos guardar tudo aqui, ó, guardar tudo aqui Não, mas uma coisa melhor Sniper Cara, esse aqui clube da luta, não é guerra de armas Vou postar até minha roupa aqui, tá? Vou postar até minha roupa Se eu ganhar, se você perder, se você ganhar, eu dou minha roupa E agora, vamos pro round 3 Round 3, galera O vencedor leva tudo E olha só o desafio agora Arca e flecha E roupa e colete Craftado Estão prontos? Ah, que que foi que sou monstro Olha só a cara do maluco ali, velho, olha só O cara já tá com arca prontos Prontos? Tem que descer, já vou dar um tiro 3, 2, 1 E começou Acertei Acertei Vamos lá galera Round 3 Round 3 de 2 O último round, o vencedor leva tudo E o perdedor tomando uma fusa Loser agora está estressado Será que ele vai vencer o combate? Vamos te dar um HS Começar um HS Começar um HS bem no meio do cu Preparei 3, 2, 1 Já Vem aqui Nooo A maddou � Te acertei 3 flechas Como tu não morreuav Ele não acinate três States Eu England Que merda Cadê seu corpo Cadê seu corpo aqui? Tá teleportando você pra cá, você não tá aqui Tentando respawn aí já Respawn, respawn, já dei respawn Eu dei respawn ali Ei, caralho Aí ó, hack, acuso de hack Hacker O que? O que tá chamando de hacker? Hacker Vai chamar de hacker mesmo? Fudeu Não Bom galera, este foi o vídeo aqui do Globo da Luta Uma jogatizinha dada que a gente fez aqui, valeu Lúzico pra participar Caralho velho, foi um round maroto Redshot, segunda e primeira Véi, você me ganhou duas vezes Redshot velho Que bom galera, obrigado Vocês que assistiram o vídeo Se vocês gostaram e fizeram mais um Jogatinho aí, por favor, dá uma dica no comentário aí Inscreva-se no seu canal, dá um like E falou Mano, por que você tá com um detonador na mão, velho Na moral Não, não Eu só fui aqui Tô vivo Cadê você? Achei sua MP9 MP90, cadê, 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 cadê você? Não tem bala, eu preciso de bala Bala da P90 Estou morrendo Não 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 Ele morreu Isto freely Claro Não 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 Não